Eu sou da motinha, 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 eu Dança da motinha, dança da motinha, dança da motinha com produtas, perde a linha Dança da motinha, dança da motinha, dança da motinha com produtas, perde a linha Mãozinha para frente, fundinha empinada, soldaram mil rolê na linha, mota envenenada Mãozinha para frente, fundinha empinada, soldaram mil rolê na linha, mota envenenada Dança da motinha, dança da motinha, dança da motinha com produtas, perde a linha Dança da motinha, dança da motinha com produtas, perde a linha Mãozinha para frente, fundinha empinada, soldaram mil rolê na linha, mota envenenada Mãozinha para frente, fundinha empinada, soldaram mil rolê na linha, mota envenenada Mãozinha para frente, fundinha empinada, soldaram mil rolê na linha, mota envenenada Dança da motinha, dança da motinha, dança da motinha Mãozinha para frente, fundinha empinada, dança da motinha, dança da motinha, dança da motinha Mãozinha para frente, fundinha empinada, dança da motinha, dança da motinha Mãozinha para frente, fundinha empinada, dança da motinha, dança da motinha Obrigado.